Saudações terraques, tudo bom? Rodrigo Rezende aqui diretamente do Hotel Alamar, aqui na praia de Arrinha Maçã, de Salvador, Bahia onde a gente vai realizar no dia 17 de outubro de 2015, esse mês, o nosso simpósio Consciência Cósmica, Futuro da Humanidade então aqui a gente vai ter disponível esse local onde eu estou, onde a gente pode fazer um intervalo, admirar essa natureza, esse mazão todo aqui e lá dentro, no nosso auditório, a gente vai poder discutir diversos temas, como ecologia, como espiritualidade, como ciência e poder linkar todos esses conteúdos, onde é difícil hoje em dia, vocês bem sabem, a gente encontrar algum local ou pessoas que conversem com naturalidade então não vai ser só palestras, vão ter dinâmicas, vão ter intervalos, vão ter muito bate-papo e muito conteúdo interessante, tá? Então eu, Rodrigo Rezende, espero vocês todos aqui. Fiquem agora com esse visual. Um abraço!